É uma manifestação sobre o que está acontecendo em Brasília, está pegando fogo lá o cenário político. O senhor acha que a Câmara se omitiu? O que acontece que não vem a debate esses temas? Eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros vereadores, acho que cada vereador responde pelo seu ato. Eu em nenhum momento não omitir. Nós hoje debatemos os projetos que estavam na pauta, mas eu tive a graça de estar na rua não só no domingo junto com a população, mas estar na rua também ontem de forma voluntária, onde foi uma demonstração que não precisa convocação para que a população faça. Onde assim que nós tivemos o anúncio que o ex-presidente da República seria nomeado como ministro, que na minha opinião é um retrocesso, é uma afronta com nós que fazemos parte da população São José do Rio Preto e população do Brasil. Eu peguei minha família, já fui para a rua protestar, ao mesmo tempo nas redes sociais fiz esse protesto, continuo com esse protesto durante todo o meu dia, continuo debatendo isso com várias pessoas, com eleitores, com cidadãos de bens que vêm nos procurar, que vêm trocar essa ideia, porque como nós somos políticos, nós somos procurados por isso. Então eu posso falar por mim, eu não sou omisso, me sinto indignado por tudo que está se passando no nosso Brasil e vamos continuar nessa luta. Mas o PR, o partido do senhor, apoia o governo Lula? É, o partido apoia o governo Lula, mas o partido não é um todo, o partido tem seus militantes, tem seus políticos que representam ele e o partido está dividido referente a esse apoio. Eu já disse ao partido que eu não serei omisso a isso, que eu continuarei fazendo minhas lutas, que eu continuarei indo à luta, sempre respeitando os princípios, respeitando as regras, o estatuto do partido, mas não aceitando essa corrupção que assola o Brasil por parte do PT. Obrigado. Obrigado.